Em um pequeno vilarejo vivia um velho professor que de tão sábio era sempre consultado pelas pessoas da região. Uma manhã um rapaz que fora seu aluno foi até a casa desse sábio homem para conversar, desabafar e se aconselhar. Venho aqui, professor, disse aquele rapaz, porque sinto-me tão pouca coisa. Eu acho que eu não valho nada, eu não estou tendo forças para nada. Em casa os meus pais falam que eu não sirvo para nada, que eu não faço nada, que eu sou lerdo, que eu sou um idiota. Eu estou muito triste, professor, falou aquele rapaz. O professor olhou para ele e disse, olha, eu sinto muito, mas eu não posso ajudar você. Eu tenho que resolver um problema urgente. Talvez depois eu poderei ajudar você. O professor ficou quieto um pouquinho e aí disse para aquele rapaz, olha, mas se você me ajudar num negócio, se você me ajudar a resolver esse problema, aí eu poderia ouvir você e poderia até dar uma pista para você melhorar a sua vida. Claro, professor, disse aquele rapaz, eu ajudo você e depois você vai também me ajudar. Daquele instante o professor tirou um anel que usava no seu dedo, deu aquele rapaz e disse a ele, eu quero que você vá até a cidade, que você procure alguém para comprar este anel. Eu preciso vender este anel, mas preste atenção, você não pode vender este anel por menos de uma moeda de ouro. Pelo menos uma moeda de ouro ele vale. Você vai, vende, me traz a moeda de ouro o mais rápido possível e aí eu poderei também ajudar você. O jovem, feliz, animado, desafiado, pegou aquele anel e saiu correndo para a cidade. Chegou no mercado, onde as pessoas compravam joias e começou a oferecer aquele anel a todos aqueles que compravam joias. Alguns olhavam com algum interesse, outros nem davam bola para aquele anel. Muitos diziam para o jovem, você está louco rapaz, uma moeda de ouro, esse anel não vale nada. Vê lá que esse anel vale uma moeda de ouro. Ele passou a tarde toda ali naquele local e não conseguiu vender o anel por uma moeda de ouro. E ele voltou frustrado para a casa do professor. Diante do professor, ele entrega aquele anel e fala, olha, eu não consegui vender o seu anel. As pessoas riram de mim, falaram que ele não valia mais do que algumas moedas de bronze ou algumas moedas de prata, jamais uma moeda de ouro. Aquele professor então disse àquele rapaz, volte na cidade e agora eu quero que você vá naquela joalheria. Fale com aquele joalheiro, ele entende de joias. Veja quanto ele pode pagar por esse anel. E aquele rapaz saiu correndo, foi à cidade mais uma vez, naquela joalheria, no centro da cidade. E mostrou o anel para aquele joalheiro e perguntou, olha, eu vim aqui fazer uma avaliação dessa joia. Quanto vale esse anel? Aquele homem que entendia de joias, aquele joalheiro que entendia o que valia e o que não valia, disse, olha, esse anel você não pode vender ele por menos do que 58 moedas de ouro. No mínimo 58 moedas de ouro ele vale. E aquele jovem exclamou assustado, o que? 58 moedas de ouro? Mas eu fui lá no mercado da cidade e eles me disseram que esse anel não valeria nem um, nenhuma moeda de ouro. E agora você está me dizendo que ele vale no mínimo 58 moedas de ouro? Sim, replicou o joalheiro. Se você esperar mais um pouco ainda, esse anel chega a valer no final do ano 70 moedas de ouro. O jovem emocionado voltou para a casa do seu professor e disse essa história para ele. Professor, o joalheiro disse que o seu anel vale no mínimo hoje 58 moedas de ouro. E se você esperar mais um pouquinho até o fim do ano, esse anel chega a valer até 70 moedas de ouro. O professor segurou o anel, colocou de novo no dedo e disse para aquele rapaz. Eu não queria vender esse anel, esse anel é muito importante para mim, esse anel ele é valioso para mim. Mas eu quis fazer uma prova com você. Eu quis mostrar para você, disse o professor, que você tem um valor muito grande. As pessoas estão desvalorizando você, estão dizendo que você não serve para nada, que você é um inútil, que você está aqui neste mundo só para atrapalhar a vida das pessoas. Não foi isso que você veio dizendo para mim quando você chegou aqui? É como as pessoas do mercado que olharam para esse anel valioso e desprezaram esse anel, dizendo que, vê lá, nenhuma moeda de ouro vale esse anel. Quando, na verdade, ele vale no mínimo 58 moedas de ouro. Aquele rapaz aprendeu a lição, aprendeu que ele tinha um valor extraordinário. Que mesmo as pessoas, ou desvalorizando, ou desmerecendo, ele tinha um grande valor. Isso acontece comigo, isso acontece com você, que agora sintoniza a rádio difusora. Quantas vezes você foi desvalorizado pelas pessoas que convivem com você? Pessoas que xingaram você, desprezaram você, disseram que você não valia nada, que você não prestava para nada. Mas você vale muito, você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus, você vale muito mais do que 50 moedas de ouro, do que 70 moedas de ouro. Disse Jesus no Evangelho, há mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. Uma pessoa que existe neste mundo, ela tem um valor extraordinário, e você tem um valor muito grande. Olhe para você agora, valorize a sua vida. Você é importante para Deus, mesmo que as pessoas não valorizem você. Saiba, Deus valoriza você. Você é um grande tesouro, aos olhos daquele que deu a vida para você.